E nós voltamos ao Viva Brasília, onde está a repórter Carla Wattier, que acompanhou a cerimônia que divulgou o resultado do Minha Casa Minha Vida 2. Carla? Oi Adriana, bem a meta nessa etapa agora do Minha Casa Minha Vida 2 é construir mais de 107 mil unidades habitacionais em todo o país. Eu vou conversar agora com a Inês Magalhães, que é secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Inês, foram selecionados 2.582 municípios, mas quantos apresentaram propostas? Mais de 4 mil municípios apresentaram propostas, requisitando mais de 8 milhões de unidades habitacionais. Para essa seleção, nós fizemos a conjugação do critério de déficit habitacional e do número de domicílios em extrema pobreza nos municípios. Isso deu um resultado para a distribuição dessas 107 mil unidades. Agora, vocês pretendem abrir uma nova etapa para quem for de fora? Então, até 2014, a meta para essa modalidade, lembrando, Minha Casa Minha Vida, tem como meta contratar 2 milhões de unidades habitacionais. Nesta modalidade, serão 220 mil, mais 113 mil que faltam ser contratadas até 2014. Prefeitura selecionada, agora qual é o próximo passo? Então, no final do mês de maio, nós teremos o resultado de quem será a instituição financeira que vai operar. As prefeituras podem já, adiantando o cadastro, verificando a legalidade dos terrenos que elas indicaram, como os terrenos para serem construídos, para quando houver a assinatura entre a instituição financeira e a prefeitura, essa parte já esteja vencida e possa ser da maior celeridade na construção das unidades habitacionais. Nesse caso, não é a Caixa que opera? Não, são coabs e instituições financeiras. Nem a Caixa, nem o Banco do Brasil operam esta modalidade específica do Minha Casa Minha Vida nos municípios menores de 50 mil habitantes. Para a gente encerrar e para entender melhor, qual é o papel de cada um nesse processo? O papel da prefeitura, do governo federal e das instituições financeiras? O papel da prefeitura é um papel fundamental, porque ela não só deu uma contrapartida, que é a indicação do terreno, muitas vezes da infraestrutura, como de selecionar adequadamente as famílias. Nós estamos focando nas famílias que ganham até R$ 1.600, mas aquelas famílias que mais precisam. Nesse sentido, a celeridade neste cadastramento, na indicação e na legalização do terreno, vai contribuir que assim que a instituição financeira procurar o município, essa contratação possa ser feita de maneira célebre. Muito obrigada pela entrevista. E só lembrando, Adriana, que agora, durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que a meta do Minha Casa Minha Vida 2 é construir até 2014 2 milhões e 400 mil moradias. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal.